Olha, o comandante Everton da tripla vai saltar. Primeiro salto, primeiro salto, depois do número 5.000. Pode subir. Ah, o cara do guindasher? Muito massa, vamos tirar uma onda. Vamos fazer um salto de bandjump. Esse aqui é o Vânio que fica na gaiola pra assustar a galera. Esse é o Vânio? É nóis mano! Bandjump, masterjump! Pérez! 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 Boa noite. Boa noite.